Fala galera! Começando-se a prova especial... Páscoa! CHOCOLATE! Roda a vinheta! Antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like Que isso é de suma importância para o crescimento do canal cheio de gorduras e chocolates no coração E está aparecendo aqui todas as nossas redes sociais Elas estão onde também, gordinha? Na descrição deste vídeo Corre lá, siga a gente, tem muito spoiler maroto Hoje, gordinha, traremos chocolate, óbvio É claro E algo que é tradicional, né? Na Páscoa Sim, tradicional e muito diferente, muito estranho Aqui nos Estados Unidos, certo? Lançaram na Páscoa sobre aquele Russell Stover Alguns mini ovinhos de chocolate com recheios diferentes Uhum Esse aqui é de sabor banana Esse aqui é sabor de? Torta de limão E uma fruta que eu gosto muito, baby Que é qual? Abacaxi Gordinha E qual que é o outro? Esse aqui Baby, e qual é o ponto desse doce que trouxemos que é diferente na Páscoa? Bom, é um doce feito de marshmallow e tem um sabor Alguns tem sabor de morango Alguns tem sabor de... De... Banana E nós compramos um que tem um sabor que não sabemos do que se trata Tá escrito aqui, galera, ó Mystery... Flavor Quer dizer que não sabemos Uhum Dessa vez, nós escutamos vocês A galera pediu Então a gente vai provar e já fala o que a gente achou E depois daremos as notas, ok? Vamos começar com... Esse aqui Galera Chocolate Gente O meio dele não é duro Um mousse Ok? Uhum Lembra muito mousse Uhum Exatamente Curti o de abacaxi O que que você achou? Eu achei gostoso Quando você coloca o doce na boca Você começa a sentir O gosto do chocolate que é muito forte Aí... BUM Você sente um gosto de abacaxi e é surpreendente Vamos provar agora o de... Torta de limão Certo? Sim, mas estou animada É a mesma pegada, galera Só que ele tá um pouquinho melado, acredito Por causa de ser... Torta de limão E... Parece que esse é de chocolate ao leite O outro não era Eu vou deixar você provar essa primeiro Ah, obrigada Mostra pra galera O meio Olha lá, galera Verde Eu achei a mistura de sabores muito estranha Eu curto doces de limão, eu curto chocolate, óbvio Mas eu não sei se os dois sabores ficam legais juntos Eu curti bastante porque eu amo torta de limão E lembrou muito o gostinho da torta de limão logo após o chocolate Banana Eu acho que esse vai ser melhor porque não é de chocolate ao leite É chocolate mais escuro, mais forte Desculpa, mas esse eu vou provar primeiro Estranho... É amarelo Eu curti muito Você sente bem o gosto da banana? Eu gostei Eu só achei um pouquinho forte o gosto da banana Geralmente todo doce de banana tem aquele gostinho forte da banana Já abrimos aqui as andorinhas sortidas Eu abri o pacote verde e azul e abri o laranja Sim Por que que eu to falando que são andorinhas sortidas? Olha com o que elas se parecem Umas andorinhas Uhum Eu nunca comi, tá gente? Nunca comi esse doce Nem eu Nenhum sabor Nossa, tem muito açúcar, gente Mas é isso que dá o sabor? Mas olha a mesa, cheia de açúcar agora Não é apenas açúcar Olha lá, galera Formatinho de uma andorinha Vamos Já vou responder já Pra mim, sabor de nada Só açúcar e marshmallow Não curti Deve um leve sabor de outra coisa, mas eu não sei o que é Eu não curti Eu gostei da parte do marshmallow Porque eu amo Eu também curto E agora a gente vai provar o laranja, certo? Sim Mesmo formato, mesma coisa, galera Mesma coisa Formatinho de andorita Essa aqui tá meio morta O bico tá meio Eu sei o que é Pipoca 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 queimada É mesmo, galera Não, talvez uma pipoca doce queimada É É Não curti Foi o Inca O outro É comível, sim Esse Vamos às notas, certo? Para os ovinhos Eu dou cinco pipocas para os três Já para as marshmallows Andorinhas sortidas Dou zero para os dois Para os dois Para os ovos Eu dou quatro pipocas para o ovo de abacaxi E o de banana Para o ovo de torta de limão Eu dou três pipocas e meia E os marshmallows? Eu dou zero pipocas e não recomendo Nem eu Compraria de novo os ovos e os marshmallows? Os ovos, sim Com certeza, com todo prazer Os marshmallows, não A opinião da Abby em relação aos ovos é a mesma que a minha Com certeza eu compraria de novo Mas os marshmallows eu até compraria, amor Para fazer pegadinha, caros amigos Onde foram comprados os ovinhos? E onde foram comprados as andorinhas sortidas? E quanto custou? Nós compramos as andorinhas sortidas no Walmart por R$1,18 Cada um Os ovinhos, os mini ovinhos, nós compramos no Walgreens Por R$0,50 cada um Compensa muito mais você comprar os ovinhos por R$0,50 Do que um dólar umas andorinhas que não valem de nada Bom galera, então é isso Vai ficando mais um videozinho por aqui De coração, esperamos que vocês tenham gostado Amanhã tem vídeo novo Quarta-feira tem Live no YouNow Quinta-feira talvez a gente faça um CR Vlog A gente tá pensando em algumas ideias aí, talvez não E sexta-feira mais um videozinho Da nossa comemoração de Páscoa Uhum E mais alguns acontecimentos Mais alguns acontecimentos infelizes e ruins Que vocês vão ver Nós esperamos que vocês tenham comemorado essa Páscoa muito bem Sim, com muito amor, muita felicidade e muito, muito, muito doce e chocolate Tamo junto E tchau Tchau Tchau